Não conseguimos maiores informações ou detalhes desse avistamento em Coébola, no México. Isso foi gravado em Coautlatingo, Puebla, no dia 8 de dezembro de 2022, ele comenta que eram as 2.30 da tarde quando vieram este objeto, que estava muito retirado deles, além de que se desplazava de maneira lenta e a baixa altura, extraordinário vídeo, se sentiam emocionados e assombrados porque estavam vendo o Jaime, realmente, aparentemente, me lembrou do eclipse. Estava girando. Si. Você vê como se desplazava lentamente, eles comentam que começou a baixar, mas realmente isso é por uma perspectiva, não? Aja. En verdade, estava volando de forma horizontal. Sim, horizontal. Sim, em uma perspectiva, não sei, a abaixo, não? Ou seja, uma linha inclinada, pareceria aí, pois, descendendo, parece, não? Sim, exatamente. Um pouco, 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 pouco. E se estava movendo, pois, desplazando de essa maneira, e se perdiu, pois, pois, entre, pois, já entre os edificios, porque já não o pudieron captar mais, mas, isto é o que me chamou muito a atenção, o que realmente captaram aí em Puebla. Neste vídeo, exploramos um recente avistamento de ov, dilatado em Crowley, em Nuní, em 17 de dezembro de 2022. De acordo com a testemunha, duas luzes laranja brilhantes, foram vistas voando sobre uma escola local na área, antes de parar e pairar por um período de tempo. Então foi indo na direção oposta, antes de desaparecer. Esse relatório é apenas um dos muitos que foram registrados em todo o mundo, e serve como um lembrete do mistério duradouro que envolve esses fenômenos inexplicáveis. Você acredita na existência de vida extraterrestre? Deixe a sua opinião nos comentários. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Compartilhe um novo avistamento de uma pessoa que mora em Cisneros, Colômbia, de ontem. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Já se está levando. Estava quieto, o objeto, e já se está levando. Uma esfera de color brilhante. Se vê totalmente redonda. Não, uma cometa não é. Uma é a fãs. Uma é a fãs. Uma é a fãs. Uma é o que continua. Uma é a fãs. Vai com direção a Bogotá e próximo a meterse detrás das nubes. Aí se pode observar, já por a sombra do sol, se vê mais negro. Estou aí quieto bastante tempo, não? Sim, por debaixo. Vai com rumo a Bogotá, já o observo. Eu estou vendo, eu estou vendo. Estava... ...alejando-se... ...hacia o sur. Eu estou vendo, eu estou vendo, eu estou vendo. Meio de dag. Peουν dancing. Pe agony assim vai se ver. Acusar. Ja, não é então.